Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir La, 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 la Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Como que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Cores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Pois meus lugares que pisou E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir Obrigado.